E aí, gurizada, aqui é o seu Digão, trazendo um replay de uma partida 2 contra 2 em Age of Empires 2 HD. O mapa é arena, tá entendendo? Então a gente começa já cercados de muralhas. Eu fiz, eu estava aqui então com esse parceiro aqui, o vermelho, tá? E jogando aqui, que eu tô contra o azul, João Victor, que é BR, que eu não sei quem é. E esse é o amarelo aqui, Plata ou Plomo, deve ser um argentino, sei lá, um chicano, tá a ver com a gente. Bom, não se concentre muito em mim, porque eu não fui o melhor jogador dessa partida, aliás, eu fui ruchado, tive que me defender aqui meio que desesperadamente, mas sem dar muitos spoilers ainda, né? Vocês vão ver o que acontece mais pra frente. Vamos olhar aqui os outros jogadores, por quê? O que eu sempre digo pro pessoal? Olhem seus replays, os replays das partidas multiplayer, porque só assim vocês vão conseguir melhorar o game play de vocês. Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô primeiro na pontuação, mas por muito pouco tempo. Eu tô com a conta aqui de aldeões que tá mais alto, eu explorei mais lugares, né? Bom, vamos às civilizações, eu tô com os bizantinos, esqueci de falar, os vermelhos, meu parceiro vermelho aqui tá com os aztecas, esse azul aqui tá com os francos, ó, notaram o que ele fez? Ele destruiu essa muralha aqui de trás pra ter acesso a essa região aqui mais facilmente, afinal, ele não precisa proteger nada que tá ali atrás. E pegou essas ovelhas que estavam ali chupando barro, como a gente diz aqui. E, por fim, os celtas, né? É a civilização do amarelo. Ele tá aqui com o aldeão parado, né? Alguns errinhos aqui. A essa altura eu já tava aqui escauteando. Claro, as posições são fixas, né? Vou tirar aqui a névoa de batalha, pra ver o que que eu já conhecia. Eu tava aqui passando perto da muralha deles, pra ver se eu enxergava se tinha algum ouro, alguma pedra aqui por perto, se ele ia minerar ali, por quê? Porque eu tinha esse problema. Eu tinha pedra logo aqui do lado de fora, e do outro lado aqui a minha pedra também tava aqui. Então o que acontece? Se ele colocasse uma torre aqui do meu lado, eu ia tá fodido. Mas eu tava querendo ver isso, né? No caso contrário. Aqui eu meio que deixei o meu scout passeando sem cuidar muito dele. Mas vamos olhar os outros jogadores. O que que já temos aqui? Já temos o campo de... Campo madeireiro. Aqui focou mesmo nas ovelhas. Nisso jogo bem padrão. O vermelho aqui já tá matando javali. E eu ainda não. Deixa eu ver, eu tinha dois javalis. Tinha um pra cá. Nisso a gente sempre começa com... Quatro ovelhas, né? Perto. Depois sempre tem um conjunto de duas por aí. Tinha deixado essa aqui. Pra scoutear. Que eu não tava com... Não tinha revelado tudo. Eu potei ela ali, mas não fiquei cuidando muito. Essa... Ó aqui, cara. Eu só fui ver isso agora no replay. Olha só. Eu podia ter destruído esse muro e pegado essa ovelha aqui. E essas minas de ouro eu nem... Nem fui atrás delas. Ó, eu nem vi elas durante o jogo. Errumiu. Vou servir depois e não prestei atenção. Tem gente que não gosta de caçar javali porque ele machuca, né? Com os nossos aldeões. Só que o que a gente esquece é que... Vamos olhar aqui a contagem de quanto a carne eles têm. Deixa eu trocar perspectiva. Ó. A carne, ela cresce... Ele pega muito mais carne de javali, aliás, muito mais rápido. Ele consegue carregar bem mais também. Tu vê que ele já migrou pro javali antes de ter migrado pra... Antes de ter acabado com as ovelhas, né? Isso dá mais velocidade pra ele. Ó. Ele já gastou toda a carne dele. Mas ainda tá criando aldeões. Daqui a pouco ele... Acho que esse foi o primeiro jogador a passar nas eras. Vamos ver depois. Aqui eu fui scout... Dar um scout. Sem querer acabei pegando as ovelhas dele. Já ficou puto. Peguei mais duas ovelhas ali em cima, que ele não tinha pego ainda. Mas é isso aí. Vamos ver os nossos inimigos, o que eles estão fazendo. Ó. O azul já tá com duas fazendas. Aqui o amarelo também já matou dois javalis. O cara ainda puto comigo. Que eu tava pegando as ovelhas dele. Mas era sem querer. Eu ainda não tinha mercado. Ele também não. Eu não sabia o que ele tava fazendo. Eu gosto de ver o que o meu aliado faz também. Apesar de que o mais importante é saber o que os nossos inimigos estejam fazendo. Vamos ver. O que ele sabia do mapa, ó. Vou procurar o que meus inimigos estão fazendo, ó. Essa... Essa coisa aqui é engraçada. Tem alguns jogadores que fazem isso. Deletam... Uma... Um muro. Depois constrói uma... Uma... Uma casinha aqui. Às vezes dá pra você trap. Dá pra fazer uma... Tem como fazer trap. Ah... Forçando o inimigo achar que aqui é o caminho mais fácil de entrar. Ah... Mas eu não sei fazer isso direito. Então eu não faço. Ah, provavelmente ele fez isso pra pegar um... Algum javali que tava aqui por fora. Não vejo muita razão... Não vejo muita razão... De fazer isso. Ou ele tava com muita pressa de sair por ali. Não sei. Jamais saberei. Vamos olhar aqui. Ó, o scout amarelo. Ficou parado ali. O meu scout está no centro do mapa. Queria ver se tinha ouro. Ver o que que tinha por ali. Não tinha nada de bom. Início bem padrão. Agora, depois que eu acabei com as minhas ovelhas, eu fui então pra pegar os javalis. Né? Fica aí já o aprendizado. Ah... Acho que deveria ter feito isso antes. Ok? Vamos ver. Isso também se traduz no score, né? O amigo aqui, o vermelho, já tá com 941. Eu tô com 845 pontos. Que ainda é mais do que o azul, né? O azul tá com 816 e o amarelo 770, né? Bom, quando eu vi isso... Bom, vai dar jogo. É nóis, né? Deixa eu ver aqui se eu já tinha trocado. Não, ainda não tava. Ainda tava na Era das Trevas. Com a contagem de 23 aldeões. Já devia estar pensando em passar pra próxima era. Por isso é que eu pesquisei o tear tardiamente, né? Enquanto eu ganhava o dinheirinho. E... Espero que não me envergonhe. Ó, já cliquei o botão pra passar pra Era Field Down. Já gastei aqueles meus 500 de comida. Certo. Beleza. Aqui vai ser a minha treeline. Tá? Fui avançando aqui para a direita. Depois isso aqui vai me dar problemas. Eu deveria ter começado pra cá. Ou... Melhor ainda aqui no fundo. Já pegava essa ovelha, já tinha esse ouro, enfim. Mas vamos lá. Então, depois de passar pra próxima era, pra... Pra Era dos Castelos. O que que meu amigo aqui fez? Constrói direto uma ferraria e um mercado. Por quê? Porque ele tá ruxando pra Era do Castelo. Tá. O João Victor, que é o azul, ele passou também já pra Era dos... Ah... Era Field Down. E o Amarelo aqui tá ficando pra trás. Acho que ele foi o último Platô Ponte. Ele ainda tá na Era das Trevas. Contagem de 27 Aldeões. Mas... Ficou parado ali. Enquanto isso, eu... Opa. Eu já tava... Quase no fim da pesquisa. Dessa pesquisa. Tem gente que... Quando a gente é noob, né? Eu pelo menos era assim. Primeira coisa que eu pegava, tá. Depois de pegar as... As ovelhas. Ia pegar os arbustos, né? Só que, se vocês prestarem atenção, a velocidade com que eles pegam comida dos arbustos de coleta é muito lenta. É muito mais lenta do que a caça ou... Do que a caça, basicamente. Tá, então... Deixem essa opção pra depois. Eu não sei se é mais rápido do que Fazenda. Tá, isso realmente eu não me lembro de ter feito o teste. Mas aqui tá indo assim. Bom. Vamos então ficar rodeando. Peraí, deixa eu mudar aqui. Olhar pra mim. Minha perspectiva. Trocar a perspectiva do parceiro. Aqui. Esse aqui. Pronto. Ele já tá rushando a Era dos Castelos. Ó. Foi o que eu disse. Fez a ferraria e o mercado. Vou tirar aqui a névoa. Ele fez o mercado, mas não pesquisou a cartografia, né? Não pesquisou aquilo que dá pra ver a minha line of sight. Tá. Na verdade ele focou pro rush mesmo. Tá. Aqui uma das coisas que eu pelo menos faço. Quando eu tô indo pro mercado, aqui eu já tinha mercado. Vou tirar a névoa. Deixa eu ver eu aqui. Tirar a névoa. É. Mas não vai demorar muito. Eu vou ter pesquisado isso. Porque eu gosto de saber o que tá acontecendo na base do meu amigo sem eu precisar estar lá. Tá. Vou montar aqui de novo pra ele. Então um rush. Faz um rush. Muda a produção pra pedra. Mostreiro pra pegar as relíquias que tão aqui dando sopa. Enquanto que que o azul tá. O azul tá em ouro. Já tem a ferraria. Já tem aqui do lado de fora um quartel. Atrás outro centro da cidade. Por quê? Porque ele vai fazer o boom. Ok? Porque quando a gente tá com mais centros da cidade, né? Que a gente é possível isso na era dos castelos. A gente pode ficar produzindo então aldeões em dois centros diferentes. E a população cresce rapidamente. E a tua economia vai lá pras alturas. Então é isso que tem que fazer. Uma das primeiras coisas que chegou na era do castelo. Faz outros centros da cidade. Aqui mais atrás então. Em último lugar nos pontos. Está o amarelo ainda na era feudal. O que o azul fez aqui? Achou um portão. Resolveu atacar aqui. Está rolando uma conversão. Está rolando uma conversão. Ih, coberteu. Muito bem. E eu aqui que eu estava terminando de fazer. Ah, resolvi caçar uns veados. Veados, não veados. Essa galera parada aqui. Fiz um quartel, uma ferraria. Estou bem atrasado porque eu já poderia estar na era dos castelos. Vamos olhar aqui. Estava com muita gente aqui no ouro. Para passar para a próxima era eu só precisava de 200 de ouro. Pelo menos metade desses deveriam estar na produção de comida. Erro meu aqui. Mas, olha o que acontece. Ah, aquele cara convertido de vermelho morreu. O amarelo resolveu fazer um rush aqui em mim. Nós dois estávamos na era feudal ainda. Ele bota dois quartéis perto das minhas muralhas. E aqui vai ser uma zona de guerra por bastante tempo. O azul aqui também avançou. Achou que era hora de fazer um estábulo aqui que o filha da puta fez. Ele bota uma torre bem na quina. Bem na quina das nossas proteções aqui, das nossas muralhas. Essa torre aqui é inimiga. É do azul. E depois ele vai fazer a mesma coisa no meu portão aqui. Ele vai botar uma torre aqui. Então, o azul, nossos inimigos, né? Eles vão rushar fortemente na gente. Já desde o início. E aqui está atacando o murado. Bom, a gente não tinha nada de produção militar até o momento. Vocês podem ver. Tinha só aqui duas relíquias no... Ah, aqui eu marcando, né? Marcando. Aliás, acho que foi ele. A gente estava se comunicando no chat dizendo que o inimigo ia fazer Mass Spears, né? Então já era para se preparar por isso. Por quê? Eu, como estava jogando com os bizantinos, o amarelo então já queria counterar os meus futuros catafratos, catafractários, já com os lanceiros dele. E aí que eu decidi, então, criar mais... Estábulos. É que eu já tinha clicado antes. Fazer mais prédios de produção militar. Porque sabia que não ia demorar muito para vir o ataque. Bom, meu parceiro aqui, nada ainda de produção militar, porque ele tinha três padres. Padres não, né? Monges. Sei lá se tinha monge na religião azteca, tal como conhecemos na católica. Mas vamos lá ver o que acontece. Então ele já fez um boom aqui com o outro centro da cidade. Demorou um pouco. Eu demorei mais ainda. O amarelo também. O amarelo está que nem eu, né? Só deu as paradas. O azul então já com o terceiro centro da cidade. É isso? É. Trezentos da cidade aqui. Mais aquele posto avançado. Vamos ver o que ele deixou ali. O João Victor. Ele está com, nossa, vários knights ali parados. E lá. E aí o que ele começa? Ele faz realmente a... A torre de vigia bem na quina da minha proteção. E aí o que ele consegue com isso? Ganha acesso a essas... Essas pedras, né? E me nega acesso a elas. E também me dificulta a coleta desse ouro aqui. Porque eu não sei se tem range pra pegar. Então isso me cria um problema. Eu já criei aqui... Então dois campos de arqueiros porque... Eu vou querer... Matar o... Aldeão que tentar continuar essa construção. Apesar dela já estar em 52%. Aí passeando aí. Eu tô passeando com uma... Com uma ovelha aqui ainda. Na frente deles. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. O João Victor... Forçando aqui o Rush, então. Já com um arite. Um castelo. Um outro estábulo. Que ele quer realmente invadir aqui. E o meu parceiro nada de produção militar no momento. Tá. E aqui eu demorei a... Aqui foi erro de gerenciamento. Porque eu cliquei pra atacar aqui. Em cima da mulherzinha. E eles... E os soldados... Olha aí. De novo. Eles tentaram dar a volta aqui pelo... Por fora. E eu não consegui matar ela antes. Que merda, né? Bom. Finalizei aqui o... Esse quartel. Resolvi counterar as unidades de lanceiros dele com... Man at arms, né? Homens de armas. E alguns arqueiros, né? Porque eles têm pouca proteção. Tá. Esse... Esse ia ser a minha... Essa ia ser a minha build pra... Pra isso aí. Mas aqui temos o Aldeão Azul. Já com os turnos estábulos. Porque ele não... Não basta ele rushar apenas o cara vermelho. Ele tem que rushar o... O outro inimigo também. O João Victor era o melhor... Da equipe deles, né? Enquanto o melhor da nossa equipe era... O Spent Gnome. Parceiro aqui. Tá. Então está... Está aberto o caminho. Eu não sei se ele vê isso. Porque ele deixou o Ariete aqui na frente. Devia estar concentrado em outra coisa. E estava mesmo. Que era a... Realização desse muro. Achei muito legal isso. Porque ele protege... O mercado deles. E protege... A... A linha, né? De comércio. Fora que dá toda aqui uma região que eles podem... Construir... Fazendas. Caralho A4. O que que eles quiserem. Protegidas. Mas o ataque... Tem início. Meu amigo, ele faz um... Build... Fast aqui. Dá um... Ele... Ele fecha os inimigos ali. Ó. Fechou. Conseguiu fazer a muralha a tempo. Eu não sei se ele estava esperando por isso. Ou o que. Só sei que... Ele usou os prédios dele como proteção. Tá. Mais ou menos o que eu estava... O que eu fiz aqui, né? Uma barreira com os prédios. Não bem feita. Porque eu deixei espaços abertos. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora os monges dele. Ó. Converteu dois ao mesmo tempo. Porque quando tu converte... Tu... Não apenas ganha uma unidade. Mas o inimigo perde uma unidade. Então é um ganho... Que vale por dois, né? Ah... E ele também está aqui para se defender com as manganelas. Vocês podem ver. Tu vê que com aquela unidade... Olha só que ponte... Com aquela unidade convertida, ele destruiu... A manganela inimigo. E o João Vitor continua aqui... Quer criar mais um... Castelo dentro da base do meu amigo. Certo. Mas aqui o Rush... Opa! Ah, não mostrei. Bom... Eu saí aqui, tentei fazer uma defesa. Tentei empurrar eles para fora. Não fui bem sucedido. E precisei... E precisei... Deixa eu me olhar aqui de lá. E precisei... Criar... Um novo exército. Composto basicamente de... Man at arms. E... Eu, em vez de fazer arqueiros, resolvi fazer... Ah... Escaramossadores. Olhando agora, acho que não foi a melhor ideia. Mas era o que eu... Estava conseguindo fazer aquela hora. Apesar de ter ouro. Eu tinha ouro suficiente para isso. Já na era dos castelos. Botei o castelo aqui no meio. O que alguns jogadores fazem... É colocar o castelo como sua primeira linha de defesa. Só que essa é a coisa... Das coisas mais erradas, assim, que tem a se fazer. Castelo ou tu faz para Rushar... Assim, no ataque, que nem o... O João Vitor está fazendo aqui. Ah... Ou tu coloca ele... Um pouco mais atrás para defender os teus aldeões. Por quê? Se ele é o primeiro... Primeiro, a tua primeira linha de defesa. É só o cara chegar com um trebuchet de longe, lá da puta que pariu. Ele vai... Vai destruir o teu castelo. Então foi um... Um uso de madeira, assim... Ah... Muito errado. Se tu joga contra inteligência artificial... Isso até pode funcionar, né? Aliás, isso vai funcionar. Colocar aqui... Bem na bordinha, assim, por exemplo, né? Ah... Vai matar bastante unidade, né? Mas... Não... Não é assim que se joga. Né? Jogando online... Tá jogando contra... Inteligências de verdade, não inteligências artificiais. Aí o buraco é mais embaixo. Olha só! Eu perdi de ver isso aqui, cara. Então, meu parceiro vermelho passa para a Era Imperial. Ele estava produzindo aqui, que eu não tinha visto. Deixa eu ver. Vou dar aqui uma perspectiva dele. Ele estava produzindo a Arietis nesse lugar. E usou para atacar esse castelo avançado. Demorou, hein? Para matar o Arietis. Nota que ele já está com mais medo, assim, de avançar com os cavaleiros, né? Ó! Porque eles podem ser convertidos aqui. Vamos ver se vai ser. Nem valeria a pena. Então, dois erodeões aqui reparando, porque isso aqui também é uma linha de defesa. Tá, deixa eu só tentar entender o que está acontecendo. Bom, deixa eu baixar um pouco o volume. Opções, volume... Acho que assim está bom. O jogador vermelho, por ter esse muro aqui, ele consegue ver... Vou tirar aqui a névoa de guerra. Ele consegue ver todos os movimentos do jogador azul. Então, ele não consegue antecipar no que está chegando. Olha toda a informação que ele consegue pegar. Talvez por isso ele tenha tentado destruir aqui o resto de muro que tira. Mas não vale tanto a pena. Temos o trebuchet aqui, lutando lá. Beleza. Do outro lado... Então, eu estou sendo atacado. Vou usar então a minha manganela aqui para me defender. Apesar de ter caído. Já uma partezinha aqui do muro, o jogador amarelo já pode entrar na minha base. E eu não fiz o dever de casa aqui. Eu não fechei aqui de outras maneiras. Que nem o meu parceiro vermelho fez ali de uma maneira muito bem feita. Vou destruir esse ariete de uma vez. E, né, vou deixar aqui esses meus escaramossadores como escudo de carne. Para que a torre não fique atacando as minhas manganelas. Ah, esse barulho de conversão foi lá em cima. Bom, meus catafractos entram na jogada. Bom tiro meu ali. Repeli o ataque. Mas a torre continua. Lá no meu amigo. E perdemos a ação aqui. Mas com esses trebuchets, aquele castelo caiu. Está rolando então o contra-ataque. Novas unidades militares estão vindo da onde? Meu Deus. Olha quanto... Assim é que se faz. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Três, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quartéis. Da onde ele está spamando piqueiros. Para fazer então o contra-ataque. Finalmente eu chego na era imperial. Muito importante matar esses padres aqui. Esses monges do João Vitor. Uma brigada aqui de petardos. Cinco petardos. Vamos ver que dano eles fazem nesse castelo. Fez um bom dano. Já tirou mais da metade. E assim vai. Bom, aqui embaixo eu também estou fazendo um push. Jogador amarelo vai então responder. Olha ali. Beleza. Aqui eu quero me livrar da presença desse cara azul e do amarelo aqui perto de mim. Ok. Aqui o contra-ataque continua. Cadê aqueles trebuchets? Ele deixou parado. Podia ser que ele tivesse avançado aqui. Ele teria conseguido destruir esses castelos. Interessante. Eu acho que ele... Ah, maluco. O cara é esperto. Ele destruiu essa moretinha aqui para passar os piqueiros dele. Muito esperto. Muito esperto. Gostei. Nice move. Tá. Tô uma recuada ali. Vamos ver o que eu estou fazendo. Bom, limpei a presença azul que tinha ali. Mas o amarelo já botou uns castelos. Aí eu vou escautear. Seria legal se eu me mexesse aqui. Mas não foi o que aconteceu. Precisava bolar então o plano. Porque eu não ia conseguir destruir com as manganelas. E eu não queria perder esse exército aqui. Nessa altura eu já tinha evoluído para a espadachinha de duas mãos. Ok. Vários cataflactários misturados aos meus cavaleiros. Eu deveria estar fazendo mais armas de cerco como ariates. Só que eu não estava fazendo ariates. Eu só estava com um quartel. Coisa de noob. Teria que fazer com nenhum meu parceiro lá com vários. Só dois desses prédios aqui. Aliás, dois quartéis. E dois estábulos e um castelo. Muito pouco. Muito pouco. Para essa altura do campeonato não dá. Apesar... É, eu já estava em último lugar no score. Pelo time aqui, meu parceiro estava com oito mil pontos carregando a gente. Na média a gente estava ganhando. Mas como eu falei. Eu não fui o melhor jogador nessa partida. Não espero isso. O meu elo nessa altura não é muito bom. Deve estar em 1600 e alguma coisa. Então... Então é isso aí. Uma briga de... Trabucos. Mas enquanto tiver... Aldeões aqui reparando. Vai retardar esse avanço. E aqui do lado azul não tem nenhum... Reparando esse castelo. Vamos lá. Mais uma briga. Piqueiros contra piqueiros. Vamos ver. Ah, mas tem um detalhe. O vermelho ele já está com mais upgrades. Ele está com... 3 e 4 de defesa. Enquanto os piqueiros azuis estão com... 2 e 2 de defesa. Os cavaleiros do azul também não estão com nenhum upgrade. De defesa, né? Filho de ataque. O vermelho está 4 mais 8. O azul está... 4 mais 1. Então... A vantagem aqui é do jogador vermelho. Apesar de eles terem começado essa batalha aqui... Com quantidade iguais de números, né? Quantidades iguais de números? Quem venceu então foi o jogador vermelho. E aqui então começa o grande push, né? O grande contra-ataque. Vamos dar uma olhada no jogador azul. O que ele tem aqui, economia. Então... Quatsy da cidade. Está indo aqui para o fundo do mapa, que é a coisa certa a se fazer. O jogador vermelho também está indo para o fundo do mapa. O jogador ciano tentando contra-atacar. Não indo para o fundo do mapa. Com campos madeireiros longe dos seus aldeões. Eu tinha que ter um mais perto aqui. E tentando aqui fazer um contra-ataque. No amarelo. E o amarelo está fazendo o quê? Um senta na cidade. Dois. Três. E eu com... Dois. Meu Deus. Que vergonha. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não vou mais mostrar o que eu estou fazendo. E aí, vamos ver. Vamos lá. Contra-ataque, finalmente. Em inúmeros de unidades militares, eu tenho mais do que meu inimigo. Lembrando que... Eu estava jogando aqui com um truping de 300. Eu foquei aqui no castelo. Os cavaleiros dele estavam matando os meus soldados. Mas eu queria muito destruir esse castelo. Com os... Vamos ver quanto de vida fica. Tá 526. Ele tem aldeão perto para reparar. 300. 200. Não deu. Com 200 de vida. Sobreviveu o castelo. Aí eu fiquei... Aí eu fiquei frustrado, né? Porque eu perdi o exército inteiro só para isso. Seria melhor ter afastado para tentar lutar de novo depois. Porque eu tinha mais unidades do que o jogador amarelo. E eu poderia vencer ele se eu tivesse feito essa luta longe do castelo. Mas eu tinha um trebuchet. E agora vamos ver se o dano que eu causo no trebuchet é mais rápido do que todos esses aldeões juntos. Quantos tem? 5, 6. Parece que a gente está bem sincronizado, na verdade. Um ataque aqui dos paladinos. E... Fodeu de novo. O negócio dele é focado, então... Nas minhas armas de circo. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo lá. O jogador... Vermelho, então, está dando um push. Como eu falei. Spamando... Os seus... Piqueiros... Com melhores upgrades. Contra o... O jogador azul. Mas olha o tanto aqui também que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quartéis. Está bom, né? Mas nessa altura acho que só tem quartel. Ah, tem mais um, mais outros lugares aqui para produzir. Vamos mudar aqui para a visão do John Victor. Não sei o que eles estavam se comunicando aqui. Se eles estavam se pedindo ajuda ou não. Olha só. Bom, coisa que eu não tinha visto. Eu não tinha reparado tanto, né? É que o amarelo foi o que mais saiu da sua base. Ele foi criar a economia dele fora da própria base. Olha o tanto de fazenda. Bom. E tem a porta aberta aqui para a economia. Olha, ele marcou realmente. Ele marcou aqui que pediu ajuda para o jogador amarelo. E começa o push. Aliás, começou faz tempo. Não sei como é que ele está de produção militar. Bom, ele está produzindo pra caralho. Ah, aqui faz um castelo do pânico. Para tentar defender o que ele tem. Eu não sei se ele tinha pesquisado Murder Holes. Eu acho que não. Que é aquela tecnologia que deixa o castelo e as torres atacarem aqueles inimigos que estão exatamente abaixo, né? Abaixo deles. Porque se você não pesquisa isso, tem que ter uma distância mínima. Acho que de um quadradinho de distância. Para o castelo poder atacar com as clases. Então, tá. Vamos ver. Bom. Com três estábulos aqui mais embaixo. Outros quartéis aqui no centro. O que é isso aqui? Quartel também bom. Ele quer refazer todos os quartéis dele. Para tentar se defender, né? Mas não adianta. Isso aqui é errado, né? Você está com o prédio quase sendo destruído. Você produz uma unidade ali. Para ela sair e encontrar dez inimigos. O que vai acontecer? Vai morrer. Não adianta. Não adianta. Vai morrer. Não adianta. Tiro lindo. O João Victor, ele já foi para a Labardeira, então isso quer dizer que o ataque dele é um total de 7, mas os piqueiros do jogador azul, que é o Azteca, meu amigo, ele tem ataque de 12, então não adianta tu fazer o upgrade da unidade se tu não fez os upgrades da ferraria, certo? Agora eu estou sendo aqui atacado pelo jogador amarelo, em vez dele ajudar o parceiro dele, Azul, com essas unidades ele resolveu não, achou que conseguiria me atacar e foi. Eu estava vendo o que o meu parceiro estava fazendo nessa hora, então eu resolvi, bom, só vou me defender aqui, vou me murar, vou focar minha atenção nisso. Deixa eu mudar aqui para a minha perspectiva, porque eu acho que eu estava com uma economia bem podre. É, eu estava com pouco ouro, eu só estava com 69 de ouro, então eu não estava conseguindo fazer boas unidades, eu conseguiria fazer piqueiros e... Os caramossadores, só. Né? Só, só isso. O que eu fiz me fechei para atrasar aqui o avanço do inimigo. Enquanto... O... A Azul aqui era morta. E um determinado momento do jogo, o meu amigo aqui, o Spent Kidomi, meu amigo, maneira de dizer, né? Nunca, nunca falei com a pessoa. Quando eu estava perdendo, ele só disse, por favor, não quita. Porque... A gente consegui... Ia conseguir vencer. Na visão dele, a gente ia conseguir vencer. Olha aqui. Bom, o jogador amarelo aqui tentou... Olha, até que está matando bastante. Não, não. A impressão é minha. Morreu também. Esforço infrutível. Tentou ajudar, mas não deu muito certo. Aqui já achou os últimos aldeões. E tem que fazer a limpa. Mas tem mais um centacidade aqui, nesse local protegido entre os dois... Entre os dois castelos. Castelos não. Entre as duas cidades iniciais. Protegidos por aquele muro que eu falei lá no início. Vamos olhar a minha base. Bom, eu estou sofrendo raid aqui. Eu estou sem condições de contra-atacar. Tem alguns quartéis aqui atrás que eu fiz. Nada muito sério para me defender. Eu também fui burro, porque eu poderia estar vendendo madeira e comida para pegar ouro. Trocar por ouro. E fazer unidades melhores. Usar, explorar melhor aqui atrás. Eu não estava fazendo isso. Tem muito o que aprender. Mas também é olhando replays, como eu falei lá no início. É que a gente aprende a evoluir no jogo. Então, o rush aqui. Gigante do jogador vermelho. Que, olha o que ele foi fazer aqui. Isso aqui tudo é casa, né? É, não. Isso aqui é casa. O contra-ataque aqui do azul. O que ele vai mirar? Vai mirar na economia. Do meu aliado. Não sei se teve algum... Chegou lá e não conseguiu fazer muita coisa não. Tem esse castelo defendendo aqui. Não há muito que ele possa fazer. Aqui está sendo destruído. Aqui eles acharam mais uns aldeões que vão morrer. Aqui está tudo parado. Só falta essa cidadezinha aqui. Vamos mudar aqui para o João Victor. Espera aí. É. Com esse número aqui de alabardeiros ele não vai conseguir fazer nada. Ele sabe que ele não pode enfrentar... De frente o jogador vermelho. Então o que ele faz? Ataca onde o exército dele não está. Que é na sua própria base. Né? Mas... Ele é avistado, né? E mesmo com esse número de soldados aqui ele não vai conseguir fazer grande coisa. Mesmo que ele consiga chegar com todos eles vivos lá. Só que já tem uma barreirinha. Tem gente esperando ele. Tá. Minha base... Eu só estou me murando mesmo. Tentando construir prédios. Muros e qualquer coisa que eu consiga. Só para atrasar, na verdade, o jogador amarelo. Porque aí se ele está focado em mim, ele não vai estar focado no jogador vermelho. E assim ele pode... Continuar... A passar aqui o... O rodo, né? O que é isso aqui? Casa. Tupiu de casa. Tá certo. Assim que se faz. Essas alturas aqui minha... Minha economia já tinha... Já estava morta praticamente. Mas eu não estava morto no jogo. Deixei aqui uns aldeões para trás, meio que de propósito. Porque eu fugi com os que eu tinha. Para começar uma vida nova num lugar distante. Esse pessoal aqui vai fazer um novo centro da cidade. Aqui dentro da base vermelha, né? Só para me deixar ainda enjôo. Já tinha desistido dessa base aqui. E deixar meu oponente perder tempo. Ali. Isso que já era... Então deu certo, né? Porque o exército dele não estava aqui para defender. E o rush continuou. Deixa eu ver... Aquela cidadezinha, ó. Conseguiu se recuperar bem. Quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Nove quartéis. É um bom número. Esses guerreiros águias de elite correndo para caralho, né? São praticamente... Batedores, né? Como se fosse... Cavaleiros. Pela velocidade deles. Apesar deles funcionarem um pouquinho diferente, eles serem ainda unidades de infantaria. Porta aberta aqui, Unleash the Cracker. Destruição então da economia do jogador, Plata o pomo, pediu pinico, botou uns aqui, construiu um castelo de socorro aqui, né? Apesar de eu estar destruído, ele ainda tem 5 soldados aqui perdidos, esses fazendeiros eu nem tirei, deixei eles pegando comida ali, novo centro da cidade, mas eu já não ajudo mais em nada no jogo, não militarmente pelo menos. E aqui é uma questão de tempo para esperar o GG. Deixa só ver os aldeões caindo. Plata o pomo, vamos botar o Plata o pomo aqui. Está com 5 aldeões dentro de certa cidade, que acho que são todos os aldeões que ele possui no momento. Ah não, tem mais uns ali atrás. Não, cara, aqui não deveria estar olhando. Caldeões paradas, vou morrer. Aqui mais dano a economia dele. O que o azul quis fazer? Um centro da cidade na minha base. Eu não tinha visto isso. Então o amarelo renuncia, e o azul também. Bom galera, era isso, por alguma razão obscura eu não sei porque o replay reinicia e não mostra os resultados finais. Mas era isso, espero que tenham gostado desse interessante 2 contra 2. Eu fui aqui o boi de piranha e o mais noob dessa partida, mas podemos tirar algumas lições para isso. Nas próximas vou melhorar e espero que vocês amem no jogo de vocês online jogando Age of Empires 2 HD. Um abraço para vocês, fui!